Olá, eu sou Mateus Alves, pastor da Igreja Lagoinha Pedreira, e o Fala Pastor de hoje é sobre os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A Palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim, Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muitos de nós temos fome e sede de uma justiça terrena. Muitos de nós queremos que o malfeitor pague pelos seus pecados. Muitos de nós queremos que o bandido fique na cadeia. Só que o que a Bíblia está dizendo quando ela diz isso, é muito mais do que isso. É muito mais do que a gente pode pensar com a nossa forma limitada de ver as coisas. Quando a Palavra de Deus diz, Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, ela está dizendo, mais do que feliz, é aquelas pessoas que não encontram na força do seu braço a justiça necessária, para ser aceita por Deus. Essa é a marca de todo cristão. Efésios capítulo 2 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando o cristão tenta exercer a sua justiça pela força do braço, Ele está dizendo que não precisa do Senhor Jesus. Ele está dizendo que não precisa da salvação que vem de Deus. A nossa justiça só pode vir do sacrifício de Cristo. Foi Ele que fez propiciação e expiação pelos nossos pecados. Nós só somos aceitos por Deus, mediante ao sacrifício de Cristo. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que hoje fôssemos feitos justiça de Deus. Você consegue imaginar, nós, toda a humanidade, estava indo rumo ao inferno. A nossa humanidade estava perdida, morta em nossos delitos e pecados. Nós não conseguiríamos chegar perto de Deus pela força do nosso braço. De maneira alguma, nós conseguiríamos ser aceitos por Deus, por algo que a gente fizesse. A lei está aí para nos apontar isso. Quem consegue observar toda a lei? Quem consegue cumprir todos os mandamentos da Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Ninguém consegue. É por isso que Deus envia o Seu Filho. Morre numa cruz. Satisfaz a ira de Deus. E agora nós podemos ser aceitos por Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ela está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede do sacrifício que pode nos justificar. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede do próprio Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Se você tem fome e sede de Cristo e nada mais do que Cristo, você é mais do que feliz nessa terra. A nossa esperança não está no tanto que nós obedecemos a palavra ou no tanto que nós conseguimos obedecer. A nossa esperança está em que é o justo de Deus, o santo de Deus, o Filho de Deus, morreu em uma cruz para nos fazer justos. Eu não sou santo por mim mesmo. Eu não sou justo por mim mesmo. Eu jamais poderia conseguir me salvar. Eu jamais poderia ser aceito por Deus. Mas Cristo morre em uma cruz e aquele sangue derramado me faz justo. Hoje eu sou santo. Hoje você é santo porque você entregou a vida para Jesus. E quando Deus olha para você, Ele não vê mais você. Ele vê o sangue de Cristo. Nós estamos justificados. Não há mais aquela cédula de dívida. Não há mais nenhum pecado que pode nos afastar de Deus. Romanos capítulo 8 diz, Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos fez justos. A nossa justiça não vem das nossas mãos. A nossa justiça não vem do quanto nós somos bons. Pelo contrário, sem Deus toda a humanidade é má. Sem Deus toda a humanidade está morta. Mas nós entendemos que de Jesus Cristo vem a nossa justiça. Nós entendemos que de Jesus Cristo vem a nossa aceitação para com Deus. Por isso que eu te convido, meu irmão. Tenha fome e sede de Cristo. Estude os evangelhos. Estude a palavra de Deus. Aprenda de Jesus. E nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui com o telefone da paz. Você que não conhece a Cristo. Você que quer conhecer. Você que está com fome e sede, mas não sabe como fazer. Ligue para nós. Eu tenho certeza que nós iremos te ajudar nessa dificuldade. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.